Eu te amo Jesus Com o que fez por mim Eu não podia existir Tão grande amor Eu te amo Jesus E graças eu dou a ti Novo cegado nosso Pois me presto E quando enfim o céu chega Eu Jesus abraçar Voltar nas marcas de suas mãos Seu rosto incontenar E dizer incontentura Que saudades de ti, Senhor Muito feliz eu sei Que agora sou Teu sangue e meu amor Eu te amo Jesus Por tudo o que fez por mim Eu não podia existir Tão grande amor Eu te amo Jesus E graças eu dou a ti Por tudo o que fez por mim Eu não podia existir Eu não podia existir Tão grande amor Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu não podia existir Eu não podia existir Eu não podia existir O que fez por mim Eu não podia existir Louvo seja nosso Pois livre estou Deus seja louvado Amém